Mas o Paulo faz tudo que a gente pede aqui, tanto é que eu pedi pra ele no Rizadaria que eu ia apresentar o prêmio e não ia ter ninguém pra fazer a matéria. E falei, Paulo, você pode gentilmente fazer. E fizemos ao estilo pânico, hein? Fizemos ao estilo pânico. E eu queria mostrar agora, vamos ver? Quero ver. Bota aí. O programa do Porchat já entrevistou centenas de celebridades, mas a gente sofre com uma coisa. Muitas celebridades não podem ir até a Record TV por razões contratuais, então a gente resolveu dar o nosso jeitinho brasileiro. Então, pelo que eu me lembre, a pessoa não pode ir até a Record, mas o programa do Porchat pode vir até ela. Então, é o programa do Porchat Itinerante. Canta a banda! Eu que inventei ele também. Que vergonha, o que tá acontecendo? Você sabe o que é mais humilhante? Eu tava chegando aqui, o pessoal que tava comigo falou assim, ia lá o pânico. E eu te... Aí eu falei, não, não é o pânico, é o meu programa. Paulo Vieira, apresentando, vem cá dar tchau, vem dar tchau, vem dar tchau, 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 Paulo Vieira, apresentando. É que elas, elas eram pra ser plateia, mas é que elas tinham tanto sonho de ser vedete, que elas tão dançandinhas, inventaram coreografia e tudo. Tá com uma pernoca boa de vedete, ela lá, ó. É, gostei. Elogia mais um pouco pra tu ver. A questão é a seguinte, por que isso? Eu preciso mostrar pra Record que estou preparado em caso de doença, em caso de desistência, em caso de tu comprar às vezes a Sky e tu precisar às vezes se ausentar do nosso programa. Eu mostrar que eu tô preparado pra fazer entrevista e eles não colocaram na furtado, que é o meu medo. Qual pergunta você faria pra mim agora? Pra você? É. Fábio Pochá, você não cansa de ganhar dinheiro? Não, porque metade do meu dinheiro vai pra você, Paulo Vieira. Vai pra tua família no Tocantins, que vocês não sabem, vocês não sabem, mas o Paulo, ele é sustentado com o dinheiro que a gente arrecada. Todos checando o canal, eu vou na casa das pessoas, eu não dou cem reais, eu pego cem reais das pessoas. E a gente vai fazer uma cirurgia bariátrica pro Paulo, pro Paulo voltar a ser aquela pessoa feliz e alegre, né, Paulo? Ela vai chorar de novo. O que que é? Meu Deus. Eu não tô brincando. Meu momento. Olha, eu fiquei tristeza. Eu fiquei com... Eu tenho tanta vergonha. O Cambota pode dizer não. Cambota mandou chiquinho e tava bom pra ele. Olha aqui, eu tenho que apresentar um negócio lá. Tá bom. Obrigado, eu conversei aqui com o Fabio, o Cambota, roteiristas, produção. Obrigado. Eu que agradeço. Sandy, bem-vindo ao meu programa. Titão, bem-vindo. Não tem nada pra beber porque a gente... Aliás, vem cá. Eu sei que é uma pergunta chata, mas tem esse negócio da volta? Não tem, não tem. A gente tá na carreira solo, né? Super, vai estabelecer. Foi isso que a gente queria saber. A gente só... É, não pode ter volta de Sandy e Júnior. Por favor. Muito pessoal, os fãs ficam pedindo, né? Quem sabe um dia a gente faz algum showzinho, uma coisinha pontual, assim. Mas volta de Sandy e Júnior não vai ter, não. Não. Ah, não. Olha, você, toda vez que é um convidado bom, eu tô sabendo. Agora, eles vão entregar o prêmio de melhor talk show, Paulo Vieira. Mentira! Entregam. Então eu já tô querendo aqui. Cadê um dinheiro? A gente tem que oferecer coisa pra eles darem pra gente. Ler errado. No Oscar, o menino leu La La Land e não era. É. E se eu ler errado, já era. Fica com você. O negócio é o seguinte. Pra Tata Werner, que eu até perdoe, mas se der pro Danilo Gentili, eu fico chateado. Tá bom. Então fica aí essa pressão, tá? Pequena a pressão. Eu vou ver como é que eu vou fazer aí. Eu vou resolver essa situação. Você realiza um sonho meu, por favor. Faz só o refrãozinho da lenda, só pra eu fazer o Júnior, que é o sol amanhecer. Que é um sonho que eu tenho. Por favor. Tá bom. Mas não é o refrão. É aquela frase. Luz que... Essa é essa. E faz o sol adormecer. Sol adormecer. Mostra como eu amo você. Mentira! Se a lenda dessa paixão me faz ouvir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acabe. Gente, sonho realizado. É o karaokê do programa. Saúde! Serginho, mais uma vez você aqui no Prêmio Rizadaria do Humor Brasileiro. Você gosta de comediante? Adoro comediante. Adoro rir. Tento ser bem humorado, mas não me arrisco a fazer piada. Qual dica que você dá pro programa do Porchat ser vida inteligente na madrugada de segunda à quinta, meia-noite e quinze? Não precisa dica nenhuma, ó. O humor que o Porchat e vocês fazem é inteligente. É super inteligente. Por quê? Porque as pessoas dão risada. Se as pessoas dão risada, ele é inteligente. Rio é inteligente. Senhoras e senhores, eu conversei aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Serginho Grosman. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, hein? Vem dar tchau, vem dar tchau, vem dar tchau, tchau, tchau. Marisa Oste. Oi, velho. Bem-vinda. Obrigada. Há dois minutos atrás, você não podia dar entrevista no programa do Porchat. Como se sente realizando esse sonho? É uma loucura. Eu sou louca pelo Porchat. É um caso antigo, é um crush meu. Eu sou louca por ele e por você também. Eu também te amo. Eu posso mandar você calar a boca? Só um pouco? Eu vou te responder à altura. Deu um medinho só. Cala a boca, Magra. Criativo. Olha, uma crítica de Marisa Oste. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Marisa Oste. Paulo Vieira apresentando, vem dar tchau, vem dar tchau, vem dar tchau, tchau, tchau. Você notou que a música é Paulo Vieira apresentando e vem dar tchau? Quer dizer, eu mal começo a apresentar e já estou me despedindo. É minha carreira gigante na televisão. Obrigado, hein? Paulo Vieira. Senhoras e senhores, é Mauri Júnior. Vem dar tchau, vem dar tchau, vem dar tchau, 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 tchau. Paulo Vieira apresentando, vem cá correndo, vem dar tchau. Eu quero dizer que você é a maior referência negra do Brasil. Ai, tomara. Pelo menos eu tenho orgulho de ser uma das pioneiras. Tenho orgulho de estar educando as minhas filhas para ter todas as referências negras. E eu acho que assim, o que a gente precisa é falar sobre isso. Porque não existe país em termos de racismo mais hipócrita do que o Brasil, né? Você é uma ídola, uma deusa. Eu estou muito feliz de estar te entrevistando. Existe uma lenda de que você tem problema com números. Você não divulga números. Mas, 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 mas peraí. Fala aqui no meu ouvido quanto que a gente precisaria desembolsar para você vir para a Record. Grana, cifras, é para ficar dentro do cofre. Faça uma proposta que a gente conversa. Ô, senhoras e senhores, Glória Maria. Obrigado, Vieira. Obrigado. Vem cá dar tchau, vem dar tchau, vem dar tchau, 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 tchau.